Olha só gente, vou falar pra você mais uma informação de acidente que aconteceu nas rodovias aqui da nossa região, tá? Dessa vez, aconteceu lá na PR-435, o motorista acabou infelizmente morrendo carbonizado. Os detalhes pra você a partir de agora na tela do NPTV Notícias. Uma carreta pegou fogo após capotar na noite desta segunda-feira 23, no quilômetro 24 da PR-435, entre Ibaiti e Congonhinhas. Segundo a Defesa Civil de Ibaiti, o capotamento aconteceu por volta das 23 horas e 30 minutos. Ao chegar ao local, os agentes se depararam com o veículo totalmente insediado e com o corpo carbonizado no interior da cabine. Não foi possível identificar a vítima, só sabendo que se trata de sexo masculino. A identificação completa do veículo também ficou prejudicada. O acidente foi atendido pela Unidade de Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio. Conforme informou o agente Oziel da Defesa Civil de Ibaiti, o caminhão estava sem a carga. Ao chegar ao local, você vai